As obras tiveram início em dezembro de 2022 e atualmente estão em fase de acabamento, com uma previsão de entrega para janeiro de 2024. As unidades básicas de saúde localizadas nos bairros São Francisco e Parque do Som possuem características semelhantes, cada uma com uma área de 378 metros quadrados. Esses espaços estão divididos entre consultórios médicos, consultórios odontológicos, sala de espera e área administrativa. São 700 consultas mensais para cada unidade. Então a unidade do Parque do Som vai atender o Parque do Som, vai atender Cadorim, La Salle e todos os bairros aqui que circundam essa região. Igual o São Francisco, vai atender o São Francisco, um bairro em plena expansão, um bairro grande já, vai atender ali o São Francisco, uma parte do outro lado da rodovia que fica próximo ali e outra parte em torno ali do shopping, que também é um bairro que está crescendo muito rápido. Era uma região que não era atendida por nenhuma unidade básica de saúde. Então agora temos uma, são duas estratégicas para que a gente diminua o fluxo lá na UPA, que fica lá do outro lado da cidade. Então vai atender as pessoas mais rapidamente, vai atender as pessoas com mais conforto, tem que se deslocar um pouco menos para poder ser atendido. Ao todo estão sendo investidos nas obras mais de 2 milhões e 900 mil reais, sendo que 1 milhão e 400 mil é proveniente do governo de estado, através da Secretaria de Estado da Saúde. Ambas as unidades são classificadas como tipo 2, o que permite o trabalho de duas equipes multidisciplinares. Essas unidades também servirão como encaminhamento para serviços de saúde de maior complexidade. Segundo o secretário de Engenharia, Obras e Serviços de Pato Branco, além dessas unidades existem projetos em andamento para a construção de mais instalações relacionadas à saúde em outros bairros do município. Nós temos mais uma UBS que já está na CESA para avaliação, acreditamos que em breve já licitamos ela também, que vai ser lá no Morumbi. É uma unidade exatamente igual a essas, que a gente já conversou, o Parque do Som e São Francisco. Temos também o PAN, que é um pronto atendimento médico, que vai ser instalado lá no Fraron. E também lá no Fraron vai ser instalado o SER, que é um centro especializado de reabilitação, fisioterapia, enfim, tudo que tem relacionado à recuperação física. Obrigado. Obrigado.